E aí meus amigos, tudo bem? Espero que sim, né? Hoje eu queria falar com vocês a respeito do pessoal que trabalha de coletor nesse caminhão de lixo, dos motoristas, né? Nós temos algumas situações no Guarapari, que por exemplo, as empresas de ônibus elas pagam o salário da Grande Vitória, o Guarapari faz parte da Grande Vitória e o pessoal que trabalha de coletor e trabalha de motorista na empresa, né? que presta serviço no nosso município e tudo, ele não recebe o salário da Grande Vitória Por que isso? O que está acontecendo no município de Guarapari? Isso não é culpa da prefeitura, na verdade é culpa do sindicato que não está brigando por eles, é o que eu penso, é o que eu tenho conhecimento que eu tenho uma forte ligação com o pessoal, eu sempre paro para ter papo com eles e tudo Então eu queria pedir o pessoal, acho que a própria prefeitura poderia cobrar da empresa que paga o salário da Grande Vitória Nós fazemos parte da Grande Vitória antes de assinar o contrato com qualquer empresa nesse sentido A gente tem que valorizar o nosso patrimônio E o patrimônio nosso, na verdade, são esses trabalhadores somente que prestem serviço no dia a dia Limpando, nem fazendo isso a casa, só a rua pegando aqueles negócios de lixo, jogando dentro do caminhão Essas coisas todas vão acontecer no município de Guarapari, tá? Um abraço para vocês Espero que o sindicato, na verdade, venha lutar pela classe desse motorista dos coletores, das pessoas todas que estão envolvidas na limpeza do nosso município Beijo no coração de vocês, somos juntos!